Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um Brenner Laboratório Hoje aqui em casa vai virar um laboratório, um laboratório canino de animais Obviamente se é canino é de animais, né? Não é o dente canino Mas enfim, hoje nós vamos fazer alguns testes com os meus cães Que pra quem não sabe é o Ted e o Mike, né filhos? Vem, vem falar com a galera, vem! Ai, nossa senhora, pulou e caiu um em cima do outro aqui agora Enfim, nós vamos fazer alguns testes com eles Pra ver o que eles fazem quando a gente sai de casa Porque pra quem não sabe, algumas vezes quando a gente sai de casa Eu e a Natália e tudo mais, seja quem for que esteja aqui em casa Os cachorros eles ficam sozinhos aqui dentro de vez em quando E teve um dia que a gente tinha colocado algumas coisas E essas coisas acabaram sumindo, entendeu? Desaparecendo Então a gente pensou o seguinte Os cachorros eram os únicos que estavam aqui, né? Então só pode ter sido eles, certo? Só que a gente não sabe Então pra gente ter certeza do que está acontecendo A gente vai tentar fazer todos os testes com os cachorros sozinhos aqui em casa Nós vamos colocar a câmera bem ali naquele tripé que está ali em cima Gravando tudo E enquanto isso eu vou estar vendo todas as imagens sendo gravadas Eu vou ver se eu escondo em algum desses quartos e tudo mais Porque depois de um tempo eles vão achar que a gente saiu, entendeu? Primeiro, eu tenho que pegar essa grade aqui Eu fiz essa grade aqui Pra limitar um pouco a passagem deles em alguns lugares Por exemplo, aqui na lavanderia eu não quero que eles acessem Então o que eu faço? Eu coloco essa grade Como se fosse um portão Enfiado aqui dentro E aí abre mais um pouquinho ela assim E aí a gente faz um portão Que a gente dobra aqui E põe esse móvel aqui assim Dessa forma Os cachorros não conseguem mais passar pra lá, entendeu? E isso é bom porque a gente preserva lá Onde fica algumas coisas que Pode ser até prejudiciais pra eles E eles podem ficar tranquilos brincando Tranquilamente igual ele Parece um leão aqui querendo pegar minha mão, né? Aí pra você ver Nossa senhora Vamos lá, vamos preparar a câmera Preparar tudo que a gente vai fazer aqui na sala E aí eu volto com vocês Galera, é o seguinte Natália já voltou aqui pra ajudar a gente, ó Tô aqui com o petiscão O petisco de cão Muito bom E é grandão E é grandão Os cachorros já até sabem que a gente tá com petisco aqui E a gente só dá em alguns momentos o petisco, entendeu? É de frango e tudo mais E é como se fosse uma forma de... Será que é bom? Parabenizar eles Pra fazer alguma coisa Você quer experimentar? Um pedaço, hein? Você vai experimentar? Não, você tá zoando Ele comeu, velho Ele comeu Tem gosto de frango? É, eu acho que não Eu acho que não tem, não Acho melhor sair no banheiro Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou colocar Olha só como é que eles ficam com petisco, ó Ó Olha isso Olha isso Eu vou colocar um aqui no sofá Porque é o seguinte A gente treinou eles pra não subirem no sofá Então eu quero ver se quando a gente sair Se eles vão subir no sofá Só pegar o petisco e descer correndo Entendeu? E eu quero ver uma outra coisa Eu ensinei eles A sempre que tiver um petisco Alguma coisa dessas Se eu falar que não é pra pegar Pra eles não pegarem Mesmo se estiverem no chão Olha só Vou tentar, ó Mike, não Mike, não é pra pegar Mike Ted O Ted O Ted não tá só tentando pegar Ele tá tentando lutar pelo petisco Ele tá saltando Tá, enfim Vamos tentar colocar então um no sofá Um em cima do banquinho Porque banquinho é uma coisa que a gente usa às vezes pra comer alguma coisa no sofá Para, Ted Por favor Deixa ele ficar Chega E a gente vai tentar colocar o petisco E ver se ele vai conseguir pegar o petisco em cima do banquinho Tá? Então eu vou instruir eles aqui pra não pegar os petiscos Vamos colocar E a gente corre lá pra dentro e coloca a câmera pra gravar Então daqui 3 segundos vocês já vão ver a câmera gravando Sem a gente aqui 3, 2, 1 Valendo Beleza, galera A gente já tá aqui no quarto Pra ver os cachorros fazendo as coisas que eles vão fazer, entendeu? Já tava até ao vivo aqui agora Inclusive, ó Silêncio vocês dois Porque eles não podem saber que a gente tá aqui Fechou? Eles tão bem quietinhos Olha lá, o Mike já começou Já começou a olhar pro sofá Pra comidinha que tá no sofá, ó Olha lá Será que vai subir? O que que tá fazendo? Ele veio Ele tá aqui na porta Ele tá aqui na porta Psss Psss O Teddy também veio O Teddy veio Tá aqui na porta Beleza Saíram E foram Do lado do sofá Não dá pra ver direito agora Tá, o Teddy voltou O Teddy agora tá na cozinha Andando de boa É, por enquanto não tá fazendo nada de errado Ó O biscoito tá ali O petisco tá ali Será que ele vai ver? Será que ele já viu? Será que ele sabe que o petisco tá ali? Meu Deus do céu Eu acho que ele sabe, né? Porque eu coloquei E ele viu colocando Olha lá Eles sentem o cheiro do petisco Tem um petisco no sofá E um petisco no banquinho O Mike subiu no sofá O Mike subiu no sofá, amor O Mike subiu no sofá E pegou o petisco Ele subiu no sofá Correu lá pra fora Pra comer o petisco E não dá pra Teddy, inclusive Olha lá Ele procurando pra ver Se tem mais petisco, galera Mano, o Mike é esperto demais Mas não pode subir no sofá Ele aproveitou que a gente saiu Olha pra você ver Olha lá O petisco em cima do banco Será que ele viu? Ó Viu Viu Meu Deus, ele pegou Ele pegou e saiu correndo Mano, que confusão Que tá acontecendo Ele na sala agora Caraca Mike voltou Tá tentando sentir o cheiro Pra ver se tem mais Olha lá Levantou Não tem mais nada Onde tivesse petisco O Mike ia tentar subir, velho Pior que se tivesse petisco Em cima da mesa Eu tenho certeza Que ele ia subir em cima da mesa Será? Se vocês quiserem No próximo eu posso tentar fazer isso Colocar umas coisas em cima da mesa Pra ver se ele sobe em cima da mesa Olha lá o Teddy tentando subir no sofá Que bonitinho Ele não conseguiu Ele não tem altura suficiente Pra subir no sofá Não tem força pra Pra pular o suficiente no sofá O Mike tá rodeando a mesa, mano Ah, é porque eu deixei o pacote De petisco em cima da mesa Ele tá rodeando a mesa Ou Engraçado Ele tá rodeando a mesa Ou seja Se Eu acho que se eu tivesse puxado um pouquinho Uma cadeira pra trás Deixando uma plataforma Pra ele subir Ele com certeza Tá em cima da mesa agora Comendo o pacote inteiro De petisco Será que eles vão fazer xixi? Tomara que não, né? Eles são ensinados a não fazer xixi Aqui dentro de casa Se for fazer xixi Fazer xixi lá na varanda E a porta da varanda Tá aberta Então Eu acho que se eles Foram fazer xixi Eles vão fazer lá fora Inclusive eles já devem ter feito Porque eles foram várias vezes Lá pra fora Deve ter sido pra fazer xixi E voltar Eles toda hora Tão querendo Ver se tem mais comida No sofá, velho Eu tô de cara Ah lá, a grátis que eu coloquei Pra eles não passarem Pra lavanderia O Mike no sofá Sentindo o cheiro De novo Não tá sentindo cheiro de nada Porque não tem nada Ele tá tentando Sentir o cheiro de alguma coisa Pra ver se ele encontra alguma coisa Pera Ele subiu de novo no sofá Ele subiu no sofá de novo Eu tô com vontade de ir lá agora De ir lá agora E falar pra ele descer Não é pra ele subir no sofá Ele subiu no sofá E ficou cheirando no meu sofá Meu Deus do céu O Ted, tadinho O Ted pelo menos não subiu Mas ele não subiu Porque ele não conseguiu Porque ele tentou subir Ele tava tentando subir no sofá Junto com o Mike Tadinho O Ted não ganhou nem um petisco Eu vou Quando eu sair daqui Eu vou dar um petisco pro Ted Porque o Mike comeu Todos os petiscos sozinho O Mike acho que foi lá na varanda Voltou correndo E já voltou Cheirando a mesa Olha lá Louco pra comer alguma coisa Na mesa Ou no sofá Tá rodeando Ó, subiu Subiu na cadeira O Ted foi lá e subiu junto Caraca Ó, olha o Mike Tentando subir na mesa E o Ted também Para, gente Não, eles não podem subir na mesa não Gente, pelo amor de Deus Aí é demais, né A mesa que a gente usa pra comer Jantar, almoçar Eles ficarem pisando na mesa Sacanagem É, parece que o Mike cansou, gente Deitou ali tranquilo E que isso? Que isso? O Ted veio correndo Olha lá O Ted brincando com ele Que bonitinho, velho O Mike não faz nada Tá quietinho Não, o Mike daqui a pouco Vai começar a brincar com ele também Olha lá O Ted começa a ir atrás dele Mordiscar ele Nossa senhora Montou em cima Caiu Jogou o Mike no chão Acabou E agora? E agora? Eles brincam assim o dia inteiro, gente O dia inteiro O Mike, obviamente É bem maior do que o Ted Olha lá O Mike corre O Ted corre atrás Pra tentar pular em cima dele Então assim É mais o Ted Que fica instigando o Mike A brincar desse jeito, sabe? Olha só O Mike não pode ficar quieto Porque o Ted vai, velho Ah, o Ted deitou agora O Ted cansou Mas aí o Mike começa a andar O Ted já fica Olhando pra ele Porque o Ted não consegue Deixar o Mike em paz Mas aqui Eu tô achando que eu vou lá na sala Aí a gente A gente vai lá na sala E vê se ele vai A reação dele, entendeu? Se ele vai ficar Meio coisa ou não A gente leva a galera, inclusive Bom Vocês dois Eu vou contar pra vocês, viu? Então é isso que vocês fazem Quando a gente sai, né? Tô de cara, velho Eu tô de cara Tá aqui Comida não tem Já comeram tudo Se tivessem deixado a cadeira puxada Aí eles iam subir em cima da mesa Tenho certeza Pelo visto A gente descobriu o que eles fazem Quando a gente sai Querendo ou não São cachorros, né, gente? Eles não têm tanta consciência Assim do que é errado O que é certo Tudo mais Então vamos fazer o seguinte Deixa bastante like Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Se tiver muito like E gente comentando assim, ó Quero a parte 2 Eu posso trazer uma parte 2 Colocando algumas outras coisas Aqui em casa Pra fazer alguns testes Com nossos cães Fechou? Eu como um pestiscão inteiro Pestiscão? Petiscão Duvido Você não come não Pestiscão? Se a galera deixa muito like? Duvido Com um pestiscão inteiro Então tá feito a proposta Fechou? Então deixa bastante like Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis, galera Um beijo O canal do Vini tá aí na descrição O canal da Natália também tá aí na descrição Um beijo pra vocês E tchau E aí 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 E aí